Hoje bora jogar a nova versão do Bo de Horror, então, e tá aqui, tá em português, véi, o que fazer? Alimentar o Bo, e aí, Bo, beleza? Caraca, tá em HD, véi, belezeira, né? Bora aqui, então, aqui não, onde é que é alimento mesmo? Alimento é aqui, né? Caraca, agora, véi, como assim? Uma das coisas que eu gosto do Roblox é o gráfico... Ó, abre a boca, véi, como assim? Oxi! Ó, levanta, Bo! Ai, mostra a barra também de progresso ali, véi, vixi! Bora lá, bora lá, abre a boca, Bo! Abre a boca! Vai! Pô, massa, véi! Assim aí! Ó, aí, aí! Por que ele dá essa pirueta, será, bicho? Ó, tem o Bobostinha também, ó! Não dá pra pegar não, véi! Deve ser mais pra frente que a gente pega! Abre a boca! Isso! Fica aí, fica aí, que eu já vou pegar mais aqui, calma aí! Se tiver outra versão mais otimizada que essa aqui, vocês comentam! Lavar o Bo! Tá em português ainda e tá super otimizada, véi! Eu quero ver aqui agora como é que vai ser, viu? Caraca, opa aí! Muito top, véi! E aí, bora aqui! Bora passar igualzinho! Caraca, véi, e aí? A gente sai fora do banheiro, véi, com o Bo! Sim, Bo! Fica aí, que eu vou passar o sabão em tu! Será que tá bugado ou como é que é, bicho? Ó! E aí, Bo! Sai fora daí! Aí, fica aí que eu vou pegar agora aqui, bora deixar isso aqui, que se for igual ao oficial, pode ser que bugue, né? Então é melhor a gente fazer assim, ó! Caraca! Ó lá, de medicina! No caso, de remédio é o Bo! E aí? Caraca! E aí? Vai, Bo! Jogue com o Bo usando a bola! Bora ali, Bo! Véi, mas você não tá totalmente limpo, não! Fica aqui! Pera aí, pera aí! Pera aí! Vai! Isso! Agora sim! Tem até o fio ali, ó, véi! Massa! Oxi! Qual foi? Quer usar o banheiro? Tá bom, fica aí! Ó! Bora lá, bora! Bora pra frente aqui que eu quero ver! Caraca! Fica aí, fica aí! Uma bola de tênis, véi! Como assim? Ah! Eu quero ver o seguinte! Aqui é o bom é isso, ó, véi! A bola não é bugada e também dá pra gente ver o progresso, véi! Muito massa! Ó lá, ó! Poxa, não foi! Tem que jogar na frente dele, véi! Ó, que boa! Ó! Ah, tem que deixar ele em pé! Bora! Fica aqui! Isso! Agora aí, ó! Vai, pega! Isso! Bora aqui de novo! Fica aqui! Beleza! Aqui, ó! Pega, Bo! Vai! Parece que quando eu jogo ele também... Ah, não, não! Pensei que ia contar, mas não conta, não! Olha lá! Aê! Coloque o bol pra dormir! Desliga a lâmpada e interaja com a cama depois de colocar para dormir! E você está vendo ali que a gente ganha alguns emblemas, né, véi? Mas está de boa! Caraca! Igualzinho, véi! Assim, os caras mudaram besteira, mas... Tá igual! Aê! Véi, ele dormiu fora da cama! Deixa ele aí! Bora pro próximo dia aí! Não! Não ficou no coisou, não! Pensei que tinha ficado, ó! E aí? Aê! Fica aí! Fica aí! Sim, agora! Coloque o bol na cama e durma! Sim! E aí? Ah, tem que apagar a luz! Estou viajando, véi! Aqui, ó! Aê! Tem que colocar o bol na cama e depois de colocar na cama! Verifique quem está na porta! Caraca, agora... Véi! É muito top que está em português, tá ligado? É mais fácil! E aí? Alimentar o bol e a bolina! A bolina, como é que está? Está diferente, véi! Ou está da mesma coisa? O que vocês acham? Eu quero ver se o bol vai vir atrás! Ô, bol! A bolina chegou, vô! Fora que dá comida a ela! Se liga! Fica aqui! Bora ver! Ó, o bol não vem não! Não vem não! Ixi, véi! Agora deu ruim, sabe por quê? Acho! Sabe por que que deu ruim? Por quê? Tem menos comida ali! Está com menos comida! Come! Sim! Vem cá, pô! Ah, esse daqui ele não vai lá não! Ele não tem ciúme não! Lá no outro, o bol tem ciúme! Que ele fica esperando a gente aqui na porta! Quando a gente pega a bolina, ele já vem! Véi, eu não sei por que que não está ficando em pé, véi! Vou dar dois para a bolina e dois para ele! Será que tem comida ali? Eu nem vi, véi! Vou dar logo a bolina, né? Porque o bol já comeu! Bora ver! Aí, já foi! Bora dar maçãzinha de boas! Come aí! Está felizão! Bora abrir aqui! Caraca, está cheio! Ó, picolé, véi! Picolé! Picolé vai encher a barriga! Caraca! Sushizinho! Toma, bô! Mais um, né? Bora lá, mais um! Beleza, está aqui, tua vez! Vá para comprar mantimentos! Eu vou ali e já volto! Eu vou, vocês ficam aí! Ó a sombra como é que fica! A bolina fica vermelha! Massa! Topzeira! Bora aqui, então! E aí? E aí? Encontre a bolina! Ó, bô! Tu viu a bolina aí? Tu viu a bolina, bô? Coloque bô na cama e durma! Desliga a lâmpada! Sim, não era para procurar a bolina, porque agora do nada é para botar o bô para dormir! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Fica aqui de boas! Eu vou apagar a luz assim para ver se coisa, véi! E aí? Não vai, não! Tem que botar ele em cima da cama! Fica aí quietinho! Porque ele está pulando, véi! Ele está pulando da cama! Bora ver! E aí? Investiga atrás da prateleira! Caraca, na moral, véi! Jumpskull é todos? O que é isso, será, véi? Bora terminar que eu quero ver como é que vai estar! Sim! Por que tu está com essa cara? O bô está assombrado, véi! Como assim? Sim, bô! É o que é que tu tem aí? Tu está escondendo! Caraca, o bicho já mudou, véi! Nha! O que? Nha! O que? Bora aqui! Bora aqui que você vai ficar ali! Não tem atrás de nha! Não! Fica aqui, ó! Vai dormir que tu já está com a cara e meia! Hum! Bora aqui! E aí? Hum! Opa! Esse controle aqui é para quê, véi? Será que é para botar em algum lugar? Bugou em geral! Sim, eu não entendi! Aqui, ó! Não está dando para pegar as rebostinhas, está vendo? Eu não sei se tem que zerar a primeira vez! Bora ver! Caraca! Como é que os caras colocam, véi? Está preso! E aí, bolina! Qual foi? Caraca, o bicho já vim me pegar, véi! E aí? Vocês viram ali que ele não tinha passado a vala na bolina, não, né? E aí? Agora aqui é o seguinte! Agora a gente está com um tabletzinho! O que a gente vai fazer? Bora aqui! Vá! Voltar! Sim! Ah! Não mostra ele andando, não! Vai teletransportar, então! O que a gente tem que fazer? Sim, espera aí! Olha o tamanho, bicho! Caraca, o bicho está muito grande! Pegue fluido da gaveta da cozinha e arraigando a sala de jogos! Ó! É! Não está 100% não, né? Mas! Zé Bostinho aí não dá para pegar! Sim aí, bol! Bora lá! A sala de jogos é essa daqui! O cara tem que clicar e botar, voltar! Massa, né? Uma mecânica meio diferenciada para não ficar igualzinho também! Bora lá! O que é que tem que pegar? Pega o fluido! Ó! Caraca! Volte para o quarto! Pô! Massa, véi! Massa! Sim, bol! E aí agora? Como é que vai fazer? Ah! Bora lá para o quarto, então! Bora lá! Pô! Tem até a... O raio laser! Sim! E agora? Saia pela frente da porta! Anda para a gente agora sair andando, véi! Massa! Então, é um novo final aqui! É o quinto final, não é isso? Caraca, o bicho me pegou, véi! E aí? A gente já tinha quatro finais! Esse daqui é o quinto! Liga o fogão! Massa, véi! A gente não precisa pegar o carro! E o boa é vir atrás! Caraca, muito massa! Deixa eu ver se ele passa por dentro do... Ah! Ele não passa, véi! Por dentro do sofá, ó! Vem, boa! Vem, boa! Liga o fogão! Vem, bozão! Caraca, véi! Aquela mecânica do carro é meio atrapalhada! Vocês comentem aí se vocês gostou! E como eu falei, no canal tem a versão aí, oficial, de Android que saiu na Play Store, beleza? Ó o boa, ó o boa, ó o boa! Ó o boa, ó o boa, ó o boa! Parece uma batata, é meu irmão esse daí! Sim, bora lá, bora lá, bora lá! Liga o fogãozão, tá tacando fogo! Coloca a Hanger no sofá! O que que é isso, véi? E aí? Caraca, é o laser! Caraca, véi! É uma arma laser! Saída! E sim! E aconteceu o que com o Bo? Bora ver! Caraca, bicho! E aí? Bora ver aqui, dá pra pegar? Não dá pra pegar nada, ó! Zé Bostinha tá aí em cima, não sei porque não dá pra pegar o Zé Bostinha! Será que a gente consegue fazer os outros... E aqui? Não dá pra passar! Os outros finais aqui? Pior que não tá dando pra pegar o Zé Bostinha, né, véi? Não entendi! Então aqui é o primeiro final, ó! Primeiro final, modo sobrevivência! Você escapou! Você sobreviveu ao seu amigo ciumento! Muito ciumento! Ah, agora é o seguinte! Tem que continuar! E se continuar o quê? Será, véi? Será que é pra fazer o segundo final? Não, não tá não! E a casa tá pegando fogo! Por que que tem a opção continuar e a gente não consegue fazer mais nada na casa? Ah, a televisão chega em tortó, bicho! E é o seguinte! Eu vou lá pro lobby e vou voltar x vezes! O que é x vezes? Eu vou voltar lá pro lobby que eu quero ver se a gente vai conseguir fazer os outros finais! Mas a gente não consegue pegar o Zé Bostinha aqui, ó! Não sei porquê, ó! Tá vendo? Não consegue pegar o Zé Bostinha! Eu vou fazer o seguinte! Bora aqui! Bora sair! E bora lá pro lobby que eu quero ver se a gente vai conseguir fazer os outros finais ou não! E não dá pra sair, ó! Não dá! Não dá! E agora? E pra que que tem que continuar? Não dá pra pegar o Zé Bostinha nem nada! Então, bora lá agora fazer o final secreto! O que que a gente tem que fazer pra tá fazendo esse final secreto aí? A primeira coisa que a gente vai fazer, ó! É pegar esse copo aqui! Beleza? Bora abrir aqui, ó! Tá vendo isso aqui? A gente tem que fazer um picolé, véi! Certo? Bora ver aqui! Dá pra gente usar isso aqui? Certo! E o bô tá aqui! O que que a gente vai fazer? Tem um picolé aqui, ó! O palito de picolé! Beleza! Voltou agora! Bora pra geladeira! Bora pra geladeira colocar aqui, ó! Beleza! Ó o picolé! Picolé de quê? Picolé de água, é? Parece que é! Não sei não! Beleza! Agora o que a gente faz? Bora ver aqui na frente, aqui, ó! Bora voltar pro quarto! E bora usar esse telefone aqui, ó! Certo? Usou o telefone? Tem alguém lá! O que que a gente vai fazer? Bora voltar aqui! E bora aqui! Beleza? Agora o que que tem? A pizzazona aqui, ó! Joga no chão! Tá de boa! Joga no chão de novo! E agora bora voltar na trateleira! Que agora a gente vai falar com aquele monstro da privada! Cadê? 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 O banheiro é pra cá, véi! Qual é, Bo? Vai dormir! Tá com fome? Aqui a gente faz assim, ó! Só nas mães, ó! E aí? Cadê? Cadê o monstro da privada? Aê! Pegou! Me dê essa chave! Será que foi? Ou não? Beleza! Agora que a gente falou com o monstro da privada, bora aqui no armário! Se ele apareceu, a gente não abre ainda! Aqui, ó! Pegou aqui! Beleza! Não dá pra se esconder aqui, véi! Será? Fica aqui quando o Bo vim, né? Não! Pronto! Agora bora dar alimento ao Pô aqui, como a gente já fez aquilo lá! Fé, eu queria dar alimento pro Pô no banheiro! Como é que é isso? Bora aqui, ó! Tá aqui de boas! Bora abrir aqui! Bora dar o de comer pro Pô! Come! Aba a boca! Aê! De novo! Isso! Mais uma vez! Vou dar a coisa saudável pro bichinho, né? Afis! Pega! Pega! Aê! Bora agora dar o banho no Bo! Tá de boas, não é não Bo? Só de boas! Fica aqui então! Passou o sabãozão! Epa! Fica aí! Bora passar o sabão todo! Caraca, bugou ali! Não bugou não! Vem pra dentro! Tu quer sair do banheiro? Não quer tomar banho não, hein? Vai! Como assim, ó! Ele me jogou pra fora do banheiro, velho! Como é que é isso? Vai! Entra aí! Afis! Sim, eu quero saber o seguinte! Aquele chuveiro vem até aqui, se for tá de boa! Se não... Vai! Não vai não! Eu tenho que jogar o Pô pra cá! Vem cá, Pô! Pra que que tu saiu, velho? É pra tu ficar aqui dentro aqui, ó! Pra tu tomar banho aqui, ó! Não é lá fora! Bora lá! E aí? Caraca, o progresso! Beleza! Agora a gente dá o remédiozinho dele! Eu não vou limpar ele todo, não! Vou deixar pra ver se ele... Se vai sumir ou não! Isso aí! Jogue bola com o Bô! Bora lá! Bora lá! Cadê? Fica aqui! E agora cadê a bola? Ah, a bola tá aqui! Vai! Isso! O bom dessa bola, velho, que é muito diferente lá do... Do oficial, né? Sim aí, Pô! Vai! Isso! Mais um agora! Pega! Pega, Pô! Oxi! Vai! Vou ter que levantar ele, velho! Não tá contando mais, não! Tá contando mais, não! Pega! Isso! Será que vai mais um agora? Bora lá! Colocar ele pra dormir agora, né? Já brincou! Velho! Eu vou lavar ele! Senão, daqui a pouco vai ficar do tamanho dessa casa! Bora lá! Vai! Vai! Bora dormir! Bom, tomou banho direitinho! Tá com sono, né? Bora lá tomar... Ops! Ainda tem... Ainda tem pedaço de sabão aqui! Como é que é isso? Vai lá! Já foi! Beleza! Bora aqui! Cadê? Cadê? O quarto é aqui! Beleza! Tu fica aí agora quietinho! Beleza! Vou apagar a luz aqui! E só bora! E aí? Verifique quem está na porta! Eu queria saber! Quem que trouxe essa bolina, velho? Queria saber! E aí? Alimente o Bô e a bolina! Bora lá! Dá de comer! Pera aí, Bô! Vem cá! Fica aqui, bolina! E agora, cadê o Bô? Bora lá o Bô! E aí? Fica os dois aqui do lado! Vai! Aí! Fica aí! Aqui! Oxe! Come, bolina! Come, bolina! Isso! Bora lá o hamburgão! Vai! Come, Bô! Caraca! Eu queria saber por que que dá essas bugadas, velho! Aba a boca! Aba a boca! Aba a boca! Isso! Como assim, velho? Ó, 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 ó! Vai! Vou dar assim mesmo! Vai! Não quer virar pra cá? Vai comer assim mesmo! Agora pegar mais um! Bolina! E mais um pro Bô! Não bora na Bolina! Pronto! Agora vai ser o último no Bô! Vai! Vixe! Ah não! Tem mais um! Bolina já foi! Agora o Bô! Beleza! Vai comprar mantimentos! Bora e já volto! Vocês dois ficam aí de boas! Bora aqui! Aí! E agora? Caraca, velho! Ó aí! O novo final! Cure, Bô! E alimente com peixe e pizza! Agora tu fica com medo, né, Bô? Agora, velho! Bolina tá como? Naquele jeito, hein? Só bora! E aí? Bolina! Ó, Bolina! 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 E aí? Tá aqui, ó! Tá aqui em cima! Bolão! Caraca! Virou Bô! Aranha! Lina! Bora passar com 100! Bora passar! Bora passar! Bora passar! Bora passar! Então, aqui você terminar! Você vai pegar o peixe aqui! E vai dar pro Bô! Vai entrar ali no banheiro! Pegar lá! Tá dura! E colocar no Bô! E depois finalizar! Beleza? Então é isso aí! Vocês comentem aí se vocês conseguiu fazer esses dois finais aí! É nóis! E fui! Valeu! E aí?